O frio continua com tudo, principalmente na região sudoeste, em Rio Verde, gente, foi uma das temperaturas aí, o dia, né, das temperaturas mais baixas. Muito difícil, viu? A Manuela Messias tá ao vivo e tem uns detalhes pra gente. Manu, qual é que foi a temperatura por aí hoje? Aí eu vi você desde cedinho bem agasalhada, né, falou que o solzinho apareceu, mas até o solzinho aparecendo fica frio ainda, né? Boa tarde. Fica mesmo, viu, Gabriela? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente agora. Menina, Rio Verde hoje marcou 2,6 graus, isso segundo o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, viu? Agora tá fazendo 21 graus aqui em Rio Verde, o solzinho já deu aquela esquentada, eu já tirei algumas camadas de agasalho e a máxima hoje não deve passar dos 24 graus. Viu, Gabriela? Inclusive teve geada aqui em Rio Verde, nós recebemos vários vídeos de telespectadores mostrando essa geada aqui em Rio Verde. A gente vai mostrar um desses vídeos aí pra vocês, tá vendo esse gramado aí repleto de geada? É justamente onde nós estamos agora, que é uma área verde nos fundos de uma faculdade aqui de Rio Verde. Olha só, o cenário de agora é bem diferente do que os moradores aqui de Rio Verde encontraram mais cedo, viu? Inclusive lá em Quirinópolis, o pessoal de Quirinópolis também mandou um vídeo pra gente, o lago lá, gente, de um parque ficou repleto de neblina, quase não dava pra enxergar esse lago lá hoje de manhã em Quirinópolis. E os moradores registraram tudinho e mandaram aqui pra gente. Mas olha, como eu disse, o friozinho vai continuar ao longo da semana, viu? Ele deve ficar por aqui até o final da semana, porque essa massa de ar polar chegou com tudo aqui no estado de Guaás, principalmente aqui na região sudoeste, e deve ficar aí até o fim de semana. Segundo o INMED, a previsão da temperatura mínima pra amanhã é um pouquinho maior do que foi hoje, viu? Tá previsto aí 5 graus e vai ter geada novamente. Só que ao longo do dia o sol vai dando aquela esquentadinha, mas as temperaturas voltam a cair ali à noite e de madrugada. Então, nesse horário tá sentindo aí já um pouquinho de calor, mas não guarda ainda aquela blusa de frio, não. Deixa a coberta ainda do lado de fora do guarda-roupa, porque o frio segue até o final da semana. Você vai precisar de todo esse aparato aí pra ficar bem quentinho, bem aquecido nesse frio, viu? E na semana que vem as temperaturas voltam aí a normalizar. Mas não é muito alto não, tá? As temperaturas na próxima semana não devem passar aí dos 13, deve ficar aí entre 13 e 12 graus de mínima, Gabriela. É, tem que continuar todo mundo preparado, viu? Muito obrigada, tá, Manu?